Fala pessoal, Vinícius Arruda, mais um videozinho pra vocês. Hoje trazendo esse Civic, que é o top da categoria, o modelo EXR com teto solar, ano 2014, beleza? Vamos lá? Já aproveita e deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Aqui, mais uma vez, no espaço alternativo de Cacoal. Ó, mais um carro aí com a plaquinha, Vinícius Arruda, mostrando aqui esse Civic. Muito bonito, muito bonito mesmo, né? É o que eu falo, o design do carro Honda é diferenciado, ele traz muita novidade, né? Você fala assim, ah, um carro de 2014, né? Mas ó, ó como ele é atual. Vou começar aqui pelo farol. Ó, um farol diferente, com canhão, né? De luz bem bacana, um capô um pouco mais rebaixado. Lembrando que não é um carro assim tão baixo, igual a pessoa pensa que ele é, né? Vem o farol de milha, esse aqui é o modelo EXR 2.0, com teto solar. Ele aqui tá com o pneu Michelin, né? As medidas dele é o 205x45, aro 16, beleza? É o mesmo carro, o pneu lá do meu estepo por fora. Aqui tem o retrovisor com a seta. A seta saindo aqui da porta, ela tem a vantagem que diminui o ponto cego do veículo. Ele tem um para-brisa muito grande, que facilita a visualização do ponto cego, beleza? Ó a lateral dele aqui. Já eu passo a dimensão pra você, tem bastante informação aí na descrição do veículo, né? Tô passando primeiro por fora. O porta-mala também bem bacana. Aqui tem essa seta, né? Aquela parte aqui da coluna de lado, pra porta aqui do porta-mala. Tem a grafia EXR 2.0 flex-homem. Esse carro tem a vantagem, galera, porque ele tem um botãozinho de economia, tá? Você pode diminuir o torque dele, pra ele pegar... Olha o cinto da ronda. E andar com baixa rotação pra ser um pouco mais econômico. Olha que bonito esse carro, galera. Ó, aqui, né, onde vai é o combustível. Ele tem um design bem bacana. Vou pegar aí mais aqui de perfil, pra vocês verem quanto esse carro é bonito. É um carro bem diferenciado mesmo, né? Vale a pena você que tá procurando um carro, escolher um carro como esse aqui. Ele é um carro, galera, que apresenta 155 cavalos no álcool e 150 na gasolina, né? Ele tem o peso potência, né, de 8,4 kg por cavalo, né? E peso torque, é o que eu gosto de falar, é 67 kgfm, né? Olha aí que bacana, é um canhão esse carro. Você pisou, ele vai mesmo. É muito forte. O comprimento dele é 4,52 metros, e o entre-eixo dele é 2,66 metros. Passando alguns carros aqui. A altura dele é de 1,45 metros, né? E o tanque dele é bem grandão, galera. Dá uma autonomia bem bacana. Um tanque de 57 litros. E é leve até, né? Você comparando com outros carros aí da mesma categoria, ele pesa apenas 1.300 kg. Olha aí, que bacana. É um carro muito bom mesmo. O consumo dele não é tão ruim, não. É razoável. Faz média aí 6, 7 na cidade. E na ABS você consegue fazer até 13 km. Um carro totalmente completo, né? Com freio ABS, ABS frontais, laterais, câmera traseira. Ele já vem com o multimídia de fábrica, ar-condicionado digital. Vamos dar uma olhadinha nele aqui por dentro. E se você nunca viu, surpreenda como o design desse carro é incrível. Vou baixar um pouquinho o volume aqui. Retornar em ignição. Isso. Liguei ele. Voltando aqui pro vídeo, ó. Ó, aqui na porta você vai ver um acabamento todo soft touch, né? Ó, aqui também. Aqui é um plástico de ótima qualidade. Os comandos dos vidros, né? Bloquear as portas, bloquear o vidro. Retrovisores elétricos, né? Olha que porta bonita. Aqui você tá tendo, né? Pra abrir o porta-mala e também puxar, você abre o porta-mala. Olha aqui o botão eco que eu tinha falado pra vocês, né? E ó, que acabamento desse carro. Na moral, ele é espetacular. Vou entrar aqui, só pra nós ver como que fica aqui dentro do cockpit. Jesus amado, cara. Geralmente eu não... Eu não sou assim não, mas eu vou falar pra vocês. Que espetáculo. Que carro foda, né? Não tenho nem palavra pra falar não. Você que tá pensando em comprar um carro, meu. Se você comprar esse carro, você não vai querer sair nunca dentro dele. Isso aqui é igual o Golf, galera. Abraza, o banco te abraça. Não, tô empolgado mesmo. Então vamos lá. Volante. Comandos aqui de telefone. Aqui a buzina, né? Ó, o sinalzinho do airbag. Ó, aqui tem comandos, né? Volume, passar a música, etc. Tem as pedal chips, né? Que as... Trocar a marcha direto aqui no volante. Saída de ar-condicionado. Eu gosto, sim, quando as saídas são diferentes. Não é aquela saída todas iguais. Aqui tem essa multimídia que é exclusiva do modelo EXR, né? Tá tocando, não é, safadão? Né? E eu gosto assim, ó. Com botão. Só por aqui já gostei. Aquela do Corolla, por exemplo, que totalmente digital. Eu não gosto. Eu gosto assim, com botão. Que facilita. Isso aí deu ar-condicionado. E pega, galera. Pega todo esse painel. Pega todo esse painel. É coisa que eles entregavam pro consumidor que hoje eles não entregam mais. Olha esse painel. Hoje em dia, o painel de um carro é daqui pra direita só. Infelizmente. Né? Aqui tem conta-giro. Algumas informações ali, luzinhas, né? Velocímetro tá lá atrás. Né? Combustível. Ali, acho que é conta-giro também. Beleza? Tem um metro e oitenta. Tô super confortável, né? Aqui você vai ter o ar-condicionado digital, né? Uma entrada auxiliar e uma tomadinha 12 volts. O câmbio é o câmbio automático, né? Esse câmbio também é muito confiável. Beleza? Câmbio bem bacana. Aqui tem um botãozinho de alerta. E aqui tá o... O... A alavanca do freio de mão. Olha o acabamento dele aqui. Pra você colocar copa, algum porta-objeto. Isso aqui é bem bacana. Deste tudo aqui que tá aqui, galera. A única coisa que falta é mais cor, né? Nos carros vêm hoje, é tudo colorido. E o carregador de indução. Mas tirando isso, dá show em qualquer carro. Corolla, o Cívico atual, por exemplo. Vamos ver aqui o porta-mala, o porta-objeto. Porta-luva, né? Que o pessoal fala. Bem bacana. E assim continua o acabamento. Com muita qualidade. A pessoa não ser um carro de 2014. Ó, aqui no meio. Tem um belo descanso e abraço. Também com porta-objeto. O PQP tem todas as portas, né? Pra você segurar. Aqui em cima. Deu uma mega luz. Um mega espelhinho de cortesinha com a luz. Fechou? Aqui também. O teto solar e as lâmpadas. E aqui também vem com um espelho bem grande. Com a sua luz de cortesinha. Que bacana esse carro. Na moral. É um dos melhores vídeos que eu vou fazer aqui pro canal. Com certeza vai ser esse. Agora vamos lá pro banco de trás. Pra vocês dar uma olhada. Lembrando que tá regulado pra mim ali na frente. Cara, é gostoso, hein? Nossa. Tô me sentindo muito confortável aqui, galera. Agora pega essa panorâmica desse interior. Ó, aqui tá regulado pra mim na frente. Tô bem confortável. Tem bolsa pra você guardar a revista. Aqui não tem saída de ar, nem de USB, por exemplo. Mas tô bem. Vale a pena lembrar que aqui, como todo carro de luxo, tem um descansa-abraço e porta-copo bem legal. Tem luz de cortesinha também, né? Pra você pegar, ler algum livro, alguma coisa. E apoio de cabeça pra todo mundo. É, muito satisfeito com o grau de qualidade desse carro. Sem dúvida. Um ótimo carro pra você. Que tá aqui amante de carro, né? Agora vamos ali ver o porta-mala dele, né? Ó. Porta-mala, puxa. Vamos ver se é... Porta-mala bacana. Ô, louco, cara. Que porta-mala gigante. E o acabamento dele, ó. Bem limpinho, bem tranquilo. Né? É um carro, assim, que tem riqueza nos detalhes, né? Não tem como negar. Né? A Honda pegou e, sem dúvida, é... Melhorou muito o acabamento dele, né? Esse porta-mala é quatrocentos e quarenta e nove litros. Vamos ver ali o motor. Né? O motor de 2.0, cento e cinquenta e cinco cavalos. Ó, o motor é aqui. Isto. Vamos ver o motor aqui da fera. Ó, o dono tá ali, ó. Segue ele lá no Instagram, lá. Vamos ver aqui. Ó. Aqui tá o motor da fera. Lembrando que o dono dele já teve outro Civic. Ficou um tempo sem Civic. E voltou pra marca porque gosta, né, cara? É um carro muito luxo mesmo. Tem aqui um sistema de isolamento, né? A custo e termo. Mas tá um pouco gasto, mas tem. Fechou. É isso aí, galera. Um baita de um carro. E, claro, que não vai poder faltar dando aquela voltinha. Vamos lá mais eu, então, pra finalizar o vídeo. Te agradeço, assisto nossos playlists. E bora lá agora. Vamos dar aquela voltinha com ele, né, galera? Liguei ele aqui. Colocar o cinto, né? E a bateria tá acabando, mas vai dar pra gravar pro legal pra vocês. É bacana gravar, ó, a reação da pessoa quando dirige assim um carro que nunca dirigiu. Porque é diferente, né? Se... Se só de ver, você já fica empolgado, imagina dirigindo. Ó. É, fi. Já viajou com ele já, Charlie? Não. Tá em Paraná mesmo. Rapaz, agora eu sei porque o Charlie sempre tirou uma selfie assim, ó. É, doido. O bicho é bonito demais. Ô, diferente demais, cara. Que carro diferente. Eu acho que... Eu nem sei como é que é o Civic hoje, mas eu acho que não deveria mudar, não, hein? Não sei se é o mesmo painel, assim, mesmo estilo. Não. Dá uma mudadinha só. Então, bora lá, galera. Dando aquela volta aqui, sentindo uns 155 cavalos. Bem bacana. Tem que passar de lado, reto? Vai, sim. Não pega não. Não pega não, né? É um pouquinho mais alto. E o barulho? Tá original? Original. Deu um barulhinho. 60 km por hora. Ih, mas parece uma nave mesmo, né? Tá doido? O cara anda aqui. Um tiozinho pequeno. Ah, diferente, hein? Do Civic. E agora eu sei porque o pessoal fala que Corolla é carro de tiozão, né? É bem mais esportivo, né? Muito diferente do Corolla. Não. E aqui tem um computadorzinho de bordo, o GPS ali. Todas as informações. Então é isso aí, galera. Pra não acabar a bateria sem o despedir de vocês, vou dando tchau aqui, né? Agradecer mais uma vez o Charles que deu o carro pra gente gravar esse vídeo aí. Muita gente procura e pesquisa, né? Sobre vários carros e um deles era o Civic. E tive a sorte de pegar o mais completo, né? Teto solar, tudo. Multimídia já, original de fábrica. Então valeu. Tchau, tchau. Tchau.